É muito alto Menino que vende aí, ai meu Deus, vende arroz no Maranhão Comprou, mandou, vendeu e na cofa de Salomão Sou discípulo que aprendo, sou mestre que dá lição Não há nada pra contar, pois quem tá dentro resolveu Era força de sanção e oração de São Marte Quando amanheço zangado, quem pode ir comigo é teu A volta do mundo A volta do mundo A volta do mundo A volta do mundo Música 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 Música